Olá meus amores, estamos aqui em Barcelona, o vídeo de hoje é aqui, nós vamos mostrar os 10 lugares imperdíveis para vocês conhecerem aqui em Barcelona e nós vamos ficar 3 dias aqui no 4 Points by Cher do Diagonal, então vem com a gente que a gente vai começar o rolé! E para quem não sabe aqui em Barcelona também tem o arco do triunfo é lindo, muito diferente do de Paris que nós fomos há poucos dias atrás, mas é muito lindo gente, adorei! E aqui bem no centro da cidade tem esse parque maravilhoso que é o Parque da Cinta Bela, lindo de morrer gente! E aí 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 Agora estamos aqui na Catedral de Barcelona, muito linda gente, é uma igreja gótica que foi finalizada no século XX Agora estamos aqui no bairro gótico, é na parte antiga da cidade tem uma arquitetura toda gótica, muito legal! E aí 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 Se inscreva no canal Agora estamos aqui no Parque Guel É o parque mais famoso de Barcelona E é cheio de obras de Gaudí E aqui desse parque lindo Que a gente vai se despedindo de Barcelona Espero que tenham gostado das nossas dicas Dos 10 lugares mais imperdíveis Espero que vocês curtam o vídeo Se inscrevam no canal e a gente se vê nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau